Salve família mascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o canal que você encontra todos os dias notícia, novidade, informações do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então já convido você para correr aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal e não esquecer também de ativar o sininho de notificações que fica ali logo ao lado do botãozinho vermelho e deixar aquele joinha, deixar aquele like para dar uma moral para o nosso trabalho, beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na classificação do Campeonato Carioca. Neste momento o Vasco é o terceiro colocado da Taça Guanabara, o Vasco está empatado ali com o Botafogo e o Flamengo, ambos com sete pontos, o Fluminense fecha o G4, está ali atrás do Vasco. Os quatro primeiros avançam para a semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco que no final de semana enfrenta no domingo, às três e meia da tarde, a equipe do Madureira. Existe aí a expectativa do Vasco até poupar alguns jogadores, pode ser que o Cangá entre nesse jogo aí, pode ser que o Nenê seja poupado dessa partida, é um jogo no estádio mais acanhado, com gramado não muito bom. Três e meia da tarde vai estar um sol no Rio de Janeiro, um calor no Rio de Janeiro. Então o Vasco pode aí poupar alguns titulares, né? Que está início de temporada, essa sequência é meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Pode acabar estourando algum jogador, mas o Vasco joga aí contra o Madureira no final de semana. Eu estarei lá, hein? Já comprei meu ingresso. Galera aí de Madureira e região que for para o jogo, tamo junto, né? Já comprei meu ingresso, estarei aí no estádio do Madureira. Em 2019 eu também fui, né? O Vasco venceu lá 1x0. Não lembro quem fez o gol agora, acho que foi o Thiago Galhardo, né? Mas enfim. Domingo é dia de Vasco no subúrbio carioca lá em Madureira. Ah, e antes de terminar o vídeo, recado importante para vocês aí, torcedores do Vascão, todos os meses aqui no nosso canal Corte Notícias do Vasco, através de uma parceria que nós temos com o site de apostas esportivas 1xbet, você, torcedor, pode estar levando três camisas oficiais da capa do Vasco para a sua casa de presente e é muito fácil, é muito simples. Só você correr no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clicar nesse link e tem lá um código promocional. Você faz um depósito simples de R$5 e automaticamente o seu nome já entra aí na lista desses sorteios que a gente vai estar fazendo todo final de mês ao vivo aqui para todos vocês. E além disso, você ainda dobra o valor desse seu depósito. R$5, R$10, esse valor será dobrado para você poder utilizar lá no site 1xbet. Valeu? Grande abraço e tire proveito aí que você não irá se arrepender. Valeu!